Oi, gente! Esse vai ser um vídeo narrado. Vou fazer um pouco diferente do que eu sempre tenho o costume de fazer. Bom, comecei fazendo o meu café. Esse vai ser uma rotina de estudos, né? Como eu estudo na parte da tarde pro concurso, que eu pretendo fazer no final do ano, e também pra faculdade. Então, vocês vão acompanhar junto comigo. Primeiro, eu sempre faço o meu café. Eu fiz aí um caputino. E agora a gente vai dar direcionamento aí pro nosso ambiente de trabalho. E é claro, né? Tá fazendo muito frio nesse dia que eu tava estudando. Então, eu tava com blusa de frio, deixei tudo organizado assim pro estudo, e uma coberta, porque tava congelando. E aí comecei os estudos. Bom, eu utilizei o tablet. Vocês sempre me pedem pra mostrar usando o tablet. E eu tô usando o tablet com o Study Bunny, que é pra dar foco aí enquanto eu leio o edital do meu concurso. É muito importante ler o edital, marcar tudo, organizar tudo pra estudar, organizar matérias, baixar PDFs. Então, eu tava realmente muito focada nesse dia. E aí eu coloco o Study Bunny pra dar paradas, né, entre esses tempos, pra não ficar muito apertado. Então, pra eu tomar uma água, tomar um café, enfim. E aí eu dou continuidade novamente. Aí eu liguei o notebook pra eu poder baixar materiais, baixar arquivos. Porque eu precisava baixar vários documentos do edital, que são várias referências gratuitas que o edital tinha disponibilizado. Então, eu aproveitei. Inclusive, pra quem quer fazer o concurso, atente muito ao edital. Não só o concurso, mas pra qualquer coisa. Geralmente tem referências bibliográficas, materiais gratuitos pra você estudar. Então, você acaba não precisando... Tem muita gente que fala que precisa gastar muito pra estudar, e isso é uma grande mentira. Bom, foi isso. Editei e marquei tudo como finalizado no final dos estudos. Depois, eu peguei e fiz uma pastinha e organizei todos os conteúdos do concurso, por matérias. E foi isso. Espero que você tenha gostado de acompanhar os meus estudos comigo. Até o próximo vídeo. Um beijo.